Boa tarde, crianças! Eu sou a prof. Karina, prof. da biblioteca e hoje eu estou aqui na escola para vocês matarem um pouquinho as saudades da biblioteca e claro que isso tudo tem que ser com uma historinha. Eu separei a historinha da Zeropeia, do autor Herbert de Souza. A Zeropeia na verdade não é Zeropeia, ela era uma Centopeia, mas agora a gente vai descobrir por que ela ficou Zeropeia. E uma Centopeia com suas cem patinhas pelo caminho, quando topou com uma barata. Vendo tantas patinhas, a barata ficou boquiaberta. Mas dona Centopeia, para que tantas patinhas? A senhora precisa mesmo delas? Olha, eu tenho seis e são mais que suficientes. Posso fazer tudo, correr, me esconder nos buracos, ninguém consegue me acertar, nem com a segunda chinelada. E respondeu a Centopeia, eu não havia pensado nisso. E olha que eu tenho essas cem patinhas desde que eu nasci. Como a senhora faz quando tem uma coceira? Perguntou a barata. Já imagina o trabalhão? Coçando todos esses pezinhos, deve ser um inferno. Por que a senhora não amarra noventa e quatro e fica com seis como eu? Vai ficar bem mais fácil para correr. A Centopeia nem pensou e amarrou noventa e quatro patinhas. Doeu um pouco, mas continuou a andar. Lá na frente ela encontrou um touro. O touro, quando viu a Centopeia andando, ficou intrigado e perguntou. Dona Centopeia, por que seis patas? Para que tantas? Olha eu, tenho quatro e faço o que eu quero. Corro, participo de touradas, pulo acerca quando eu quero, sou forte e todo mundo me admira. Por que a senhora não amarra mais duas e fica com quatro? Vai ficar mais ágil. A Centopeia acabou amarrando mais duas e ficou com quatro patas. Deu um pouquinho de câimbra, mas ela continuou andando. Lá mais na frente, já andando com uma dificuldade, ela encontrou um macaco. O macaco olhou curioso para a Centopeia e não se contei. Mas dona Centopeia, por que tanta pata? Se a senhora pode andar com apenas duas como eu? Veja o que eu faço. Pulo de galho em galho, corro, ninguém me pega. Por que a senhora não amarra mais duas patinhas e fica que nem eu? A Centopeia nem pensou e amarrou mais duas patinhas. Agora só tinha duas patinhas livres e noventa e oito patinhas amarradas. Ela continuou a andar, mas lá de repente à sua frente quem que ela encontra? Uma cobra. E não deu outra. A cobra viu a dona Centopeia com suas duas patinhas e foi logo dizendo. Por que andar com essas duas patas num corpo tão comprido e desajeitado? Será que você não vê que dá ridícula? E afinal de contas, para que patas? Não vê? Eu corro, escapo, ataco, serpenteio, subo em árvores e até nado sem patas. Por que não completar a obra e amarra todas as patinhas de uma vez? A Centopeia, então, amarrou suas últimas duas patinhas, pensando que podia ser que nem a cobra. E não podia. Ali mesmo ela ficou parada pedindo socorro e começou a gritar. Ei, dona Barata, seu macaco, seu toro, dona cobra, por favor, me ajudem. Eu não consigo sair do lugar. A turma da floresta, para tentar consertar a situação, teve a ideia de fazer um carrinho para transportar a dona Centopeia. Só que também não deu certo. Porque um dizia que o outro tinha que dirigir e a dona Centopeia continuava no chão. Na verdade, ela não era mais Centopeia. Ela tinha virado uma zero pé. E vendo toda essa confusão, ela falou, pessoal, a culpa é minha. Eu não devia ter escutado essa conversa fiada de amarrar minhas patinhas. Eu não sou barata, eu não sou touro, eu não sou macaco e não sou cobra. Eu sou mesmo uma Centopeia e não quero virar uma zero pé. A dona Centopeia agradeceu o carrinho, mas mandou a bicharada desamarrar todas as suas patinhas. E decidiu que o mais importante era ser ela mesma e ter suas próprias ideias na cabeça. E ela ficou feliz sendo, de novo, uma Centopeia. Certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima! Aplausos